Pessoal, quero fazer uma denúncia muito grave nesse vídeo, que não está sendo veiculada pela grande imprensa. Claro, a gente não pode contar com a assessoria de imprensa que a Rede Globo faz para o governo federal, verdadeira canalice promovida por esse veículo de imprensa que se vendeu completamente para Lula e para o PT. E por isso, eu preciso que vocês prestem atenção, vejam esse vídeo até o final, nessa denúncia em que eu demonstro que não só, né, eu já demonstrei a mentira de que o governo federal estava dizendo que mandou mais de 60 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul, quando na realidade eram apenas 7 bilhões, aí praticamente 10 vezes menos aquilo do que foi anunciado. Mas vocês querem saber do pior? Mesmo os deputados federais que querem ajudar o Rio Grande do Sul com emendas parlamentares, estão sendo impedidos pelo governo Lula. É isso, não é um dinheiro que nem sairia do caixa do governo, não seria um centavo a mais, né, de gasto para o governo federal, seria um remanejamento de recursos de emendas parlamentares individuais impositivas, que eu vou explicar o que elas são aqui nesse vídeo. Mas nós, deputados de outros estados que não o Rio Grande do Sul, que querem ajudar o Rio Grande do Sul com recursos dos quais os seus mandatos têm direito por lei, não estão podendo por proibição do governo federal. E mais do que isso, o governo ainda vai utilizar a grande imprensa para dizer que deputados como eu, que prometeram ajudar o Rio Grande do Sul com emendas parlamentares, para além da doação de salário que eu já fiz e de toda a ajuda que nós já fizemos via Movimento Brasil Livre, com os aviões que nós enviamos para o Rio Grande do Sul, com os caminhões que nós enviamos para o Rio Grande do Sul, com as toneladas de água, alimentos, medicamentos que nós enviamos para o Rio Grande do Sul, ou seja, para todo esforço que a gente já fez como pessoas privadas, querem nos impedir de ajudar como pessoas públicas e ainda vão dizer que nós que estamos errados, que nós não estamos querendo ajudar. É uma verdadeira arapuca que o governo Lula está fazendo para mentir dizendo que os deputados federais não querem ajudar o Rio Grande do Sul, quando na verdade é o governo federal que está proibindo essa ajuda. Então eu vou precisar muito da ajuda de vocês para fazer reverberar essa denúncia, porque não só ela está sendo abafada pela grande imprensa, como a grande imprensa está servindo como braço de comunicação do governo e acusando os parlamentares de não ajudar o Rio Grande do Sul, quando na realidade é uma proibição do governo Lula. Vou explicar ponto a ponto o que está acontecendo, inclusive eu estou aqui com um documento na mão que eu recebi da presidência da República, do governo Lula, da Secretaria de Relações Institucionais comprovando aquilo que eu estou falando e eu não tenho a menor dúvida de que depois vai vir advogado-geral da União, vai acionar no Supremo Tribunal Federal, vou ter que responder mais um processo e a imprensa vai colocar como se eu estivesse difundindo fake news, mas vocês sabem que eu tenho um compromisso com vocês, eu tenho um compromisso com a verdade e eu sempre fundamento aquilo que eu estou dizendo. Eu não só digo a verdade, como eu me aprofundo na verdade e eu dou elementos para vocês comprovarem aquilo que eu estou falando, independentemente daquilo que eu falo. Vocês conseguem comprovar aquilo que eu afirmo sem depender da minha palavra, porque eu forneço os documentos e os elementos necessários para você poder comprovar sozinho e você poder atestar sozinho aquilo que eu estou falando. Então eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Lembrar que sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo e eu preciso da sua ajuda aí no projeto Muda São Paulo. Se inscreve aí no link para a gente estar junto nessa batalha. Também quero te lembrar que as matrículas para a Academia Valete de formação política do Movimento Brasil Livre estão abertas. Se inscreva já agora, imediatamente, para você também ter acesso a essa formação política excepcional. E sem mais delongas, vamos partir diretamente para a denúncia. Bom, o governo Lula anunciou, aliás, um passo atrás, né? O que são emendas impositivas individuais, né? Eu vou separar, eu vou simplificar, eu vou deixar a explicação mais superficial, né? E menos técnica para vocês entenderem de maneira fácil e rápida. Existem, basicamente, né? Dois tipos de emendas, tá? Como eu disse, eu vou deixar mais superficial, mais simples. Eu sei que, tecnicamente, existem mais minúcias, mas eu quero deixar mais objetivo para vocês entenderem. Então, basicamente, são dois tipos de emendas. Tem aquela emenda que é paga para o deputado, que é da base do governo Lula. Então, se ele vota junto com o Lula, ele vai lá e vai receber essa emenda extra do governo para ser parte da base do governo, né? Para ser financiado ali pelo governo e irrigar sua base eleitoral. E tem as emendas impositivas. As emendas impositivas, o governo Lula tem que pagar para todo mundo o mesmo valor e elas são transparentes. Diferente das emendas que são pagas para quem faz parte da base do governo, que a gente não sabe quem indicou, quanto indicou, para quem indicou e quais foram os critérios, as emendas impositivas, elas são transparentes e elas são isonômicas. Ou seja, o mesmo valor é transferido para todos os deputados. Então, todos os anos, nós podemos indicar 40 milhões de reais, todos os deputados federais, independentemente de ser governo ou oposição. 50% para a saúde, os outros 50% podemos mandar para a segurança pública, para a saúde, para a educação. Vocês sempre... Esses são os vídeos menos vistos do meu canal, os vídeos de fiscalização de emenda. Mas eu faço questão de publicar, mesmo assim, para aquelas pessoas que, de fato, querem ver que eu não só envio dinheiro, mas eu também fiscalizo que aquele dinheiro está sendo bem gasto. Inclusive, brigas minhas com prefeitos, secretários, porque... Ah, porque você mandou dinheiro para isso, mas eu quero fazer aquilo. Eu falo, não, eu mandei para isso, vai fazer isso, senão eu vou voltar aqui com a polícia e com o Ministério Público. Então, todos esses vídeos eu publico e vocês acompanham. São menos pessoas do canal que acompanham, são vídeos que viralizam bem menos, mas eu acho importante publicar mesmo assim. Pois muito bem. Desses 40 milhões, né, então, por exemplo, recentemente, vocês devem ter visto um vídeo meu ali com o secretário The Hit, até eu fazendo uma piadinha ali sobre a apreensão de drogas e tal, porque a gente estava entregando três cromatógrafos, né. O que são cromatógrafos? São equipamentos utilizados pela polícia científica para identificar substâncias, né, drogas, que estão sendo ali, muitas vezes o sujeito muda uma molécula, porque o que é droga? Droga é aquilo que está no hall da Anvisa, que determina que é droga, e aí você pode prender o sujeito por tráfico, por porte ilegal e por aí vai. Se aquela substância não está no hall da Anvisa, o sujeito não pode ser preso por tráfico, porque não é droga. Muito bem. E aí o que os traficantes têm feito? Eles mudam algumas moléculas da droga, né, e inventam drogas novas para que essas substâncias não estejam enquadradas no hall da Anvisa, e aí o sujeito, quando é pego com essa substância, ele não pode ser preso porque não é droga. O que o cromatógrafo faz? Ele identifica quais são essas moléculas que foram modificadas na droga, e aí a polícia científica manda para a Anvisa e a Anvisa já coloca imediatamente no hall, né, daquilo que é considerado droga para o sujeito poder ser preso por tráfico todas as próximas vezes que o sujeito for prego com aquele tipo de substância. Então, eu mandei emenda para isso. Mandei emenda recentemente para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para a gente comprar óculos, né, para crianças carentes que não têm a condição de comprar óculos e que têm perdido, né, muito desempenho em sala de aula porque não conseguem acompanhar as aulas. Para hospitais, né, recentemente eu tive no maior hospital psiquiátrico aí do Brasil, da América Latina, na realidade, o Bairral, que é um exemplo de tratamento de álcool, tratamento de usuários de crack, tratamento de pessoas que têm problemas agudos de ansiedade, de depressão e por aí vai. Então, as emendas eu envio e sou extremamente transparente com vocês em relação a isso, mas ainda que eu não mesmo publicasse, o próprio site da Câmara dos Deputados, você vai lá aqui em Cataguira e você vai ver para onde é que eu mandei o seu dinheiro. Muito bem. Por que eu estou dizendo, fazendo essa explicação? Porque o governo Lula anunciou que abriria um prazo para que os deputados, porque a gente indica emenda no ano anterior, para ela ser executada no ano seguinte, né, para ter um planejamento de um ano. Então, eu indiquei no ano anterior, as emendas estão sendo executadas nesse ano, os equipamentos estão sendo entregues nesse ano e por aí vai. Muito bem. O governo Lula disse que abriria um prazo excepcional para a gente poder ajudar o Rio Grande do Sul tirar parte das emendas que a gente indicou para os nossos estados e mandar para o Rio Grande do Sul. Muito bem. Eu me comprometi a enviar 500 mil reais das emendas que eu indiquei para o estado de São Paulo reverter para o Rio Grande do Sul. Só que aí o que acontece? Inicialmente, o governo tinha anunciado que a gente poderia enviar emendas que foram mandadas por uma modalidade chamada transferência especial. Transferência especial é quando a gente manda um recurso de emenda parlamentar ou para o governo do estado ou para uma prefeitura. No meu caso, a maior parte das minhas emendas de transferência especial foram para o governo Tarcísio, tanto para a segurança pública como para a educação. Então, eu remanejaria parte desse orçamento de transferência especial para mandar para o Rio Grande do Sul. Agora, de repente, o governo Lula anuncia que não vai poder mais você enviar recurso de transferência especial, que você vai ter que tirar a maior parte dos recursos de saúde. E qual que é o problema disso? Eu não consigo remanejar as minhas emendas de saúde porque praticamente 100% delas já foram empenhadas. Eu não consigo mais retirar esse dinheiro porque esse dinheiro já está comprometido para os hospitais que o governo federal que eu indiquei e que o governo federal enviou essas emendas. Então, não tenho mais como fazer esse remanejamento. E qual que é a Arapuca? Qual que é a armadilha? O governo primeiro anuncia que a gente vai poder mandar dinheiro de transferência especial, depois diz que a gente não vai poder e que só vai poder utilizar os recursos de saúde. Qual que é a armadilha? O governo anuncia que a gente pode mandar uma coisa, depois diz que não pode, e aí vai falar para a imprensa que a gente que prometeu mandar emenda para o Rio Grande do Sul e depois não mudou mais, foi porque a gente está descumprindo com a nossa palavra, foi porque a gente mentiu, porque a gente não tem compromisso, porque a gente não quer ajudar o Rio Grande do Sul. Nós, deputados federais de todos os estados, queremos ajudar o Rio Grande do Sul com nossas emendas parlamentares. O governo Lula, que prometeu que nós poderíamos fazer via transferência especial e depois voltou atrás e depois mudou de ideia e depois proibiu que a gente remanejasse esses recursos e agora está exigindo que a gente retire os recursos da saúde, recursos que já foram comprometidos, que a gente não consegue mais remanejar para mandar para o Rio Grande do Sul. Então, eu preciso que vocês espalhem a verdade. O governo Lula vai dizer que nós, parlamentares de outros estados, não vamos ajudar o Rio Grande do Sul porque nós não queremos. A verdade é que eles nos proibiram de ajudar, eles prometeram que a gente ia ter possibilidade. Agora, mandaram um ofício, estou aqui na minha mão, e eu vou disponibilizar aí digitalmente para todos vocês. O ofício está aqui com o governo oficialmente dizendo, o governo Lula anunciando que nós não vamos poder mandar para transferência especial, que nós vamos ter que tirar de recursos da saúde. Então, eu estou com um ofício aqui, eu vou disponibilizar para vocês direto da presidência da república e eu preciso da ajuda de vocês para espalhar a verdade. O governo Lula não está deixando os parlamentares enviarem ajuda para o Rio Grande do Sul e depois ainda vai dizer que nós somos os mentirosos, que nós não queremos ajudar quando a proibição partiu deles. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.